Converso agora com o vereador Betinho Neves, assinando na noite desta quinta-feira, 4 de abril de 2024, com o MDB e sendo lançado também pré-candidato a prefeito. É isso, né Betinho? Nani, estamos caminhando. Obviamente que hoje o evento é um evento de filiação. De antemão quero agradecer o nosso presidente municipal, Rafael Camargo, presidente nacional, Baleia Ross, onde nós tivemos algumas conversas e eu me senti muito acolhido no MDB. Um acolhimento e principalmente a autonomia para poder trabalhar. O partido é fundamental na vida de um político, ele é importante, mas o político precisa ter autonomia para tomar suas decisões, para que quando acertar, chame a responsabilidade para si e quando errar também. Então, para mim é uma noite memorável poder estar participando com quase mil pessoas aqui presentes. É muito gratificante para nós. Betinho, já tem o nome de um vice ou uma vice para a sua futura chapa? Nani, não tem nada decidido. Eu faço parte hoje de um grupo político. Obviamente que serão lançados mais de 100 candidatos a vereadores. Esse grupo ainda precisa tomar algumas decisões. Hoje eu tenho o privilégio de poder caminhar ao lado da doutora Mayra, essa pessoa que eu admiro, essa pessoa que eu confio. E lá na frente o grupo vai decidir. É um momento, Nani, onde os nossos egos e vaidades não podem ser colocados à frente do interesse da população limerense. E é isso que nós vamos fazer com um grupo político de pessoas de bem, com lideranças religiosas, lideranças políticas, lideranças comunitárias, lideranças empresariais. E quando esse grupo entender o melhor nome para que possa concorrer às futuras eleições, com toda certeza vai ser anunciado também. Betinho, e para a gente finalizar, qual que é o maior desafio para a Limeira hoje? Sendo você, sendo doutora Mayra, futuramente disputando eleições, nós estamos falando em pré-candidaturas. Mas a sua análise, vendo Limeira hoje, o que a nossa cidade mais precisa? Nani, recentemente eu tive acesso a uma pesquisa, aliás duas, que me deixou um pouco preocupado. A primeira delas é que Limeira hoje, no último censo, conta com 282 mil habitantes. 292 mil. Já foi um pouco mais. O que está acontecendo? As pessoas estão indo embora de Limeira? O porquê que essas pessoas estão saindo da cidade? Isso de fato é algo muito preocupante. E a segunda delas, numa pesquisa no qual nós tivemos acesso, que somente 72% da população limerense está feliz com a nossa cidade. Por que não chegar nos 100? E é isso que a gente precisa ver. O grande segredo, Nani, de um grupo político é poder ouvir a população. As questões técnicas, elas são importantes, muito importantes. Nós estamos falando de uma empresa, que é a Prefeitura, que conta com seus 7 mil funcionários, um orçamento de 2 bilhões, são quase 300 mil habitantes. Então as condições técnicas, a preparação, ela de fato tem que ter, mas principalmente a sensibilidade. Político que não tem sensibilidade, político que não tem empatia e político que não empresta os seus ouvidos para ouvir as dores da população, infelizmente não dá certo. E é essa proposta que a gente está vindo. Educadora Tchau!